Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade em nossos estudos. Hoje vamos aprender como digitalizar ou escanear documentos através do celular. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá! Muito bem pessoal, uma necessidade muito comum entre as pessoas é como digitalizar ou escanear documentos com o celular. Nós podemos digitalizar ilustrações, imagens de livros, documentos pessoais ou até mesmo aquelas fotos antigas que nós não temos mais registro. Para isso, nós temos que instalar um aplicativo no telefone. Então, nós vamos utilizar a loja oficial. No meu caso, estou utilizando o Android. Então, nós vamos usar a Play Store. Se você estiver utilizando o celular da Apple, basta você clicar na loja oficial App Store. Muito bem! Então, vamos lá! Eu vou tocar aqui na Play Store. Eu toco na Play Store. Muito bem! Então, ele vai abrir o campo para eu pesquisar o aplicativo que eu desejo instalar no telefone. Então, aqui na barra de pesquisas, eu clico na parte superior, na barra de pesquisas, e vou digitar o nome do aplicativo. Então, o nome é Foto, Foto com PH, Foto Scan. Então, digito o Foto Scan e vou clicar em pesquisar. Muito bem! Assim que ele encontrar o Foto Scan, nós vamos ter o recurso para instalar. Lembrando que se você já possui o aplicativo instalado no telefone, ele vai abrir ali a opção Abrir ou Atualizar. No meu caso, eu vou instalar porque eu não possuo o aplicativo no telefone. Então, vou clicar em Instalar e aguardar alguns instantes. Ele vai iniciar o processo de instalação no telefone. Muito bem! O aplicativo já foi instalado e, nesse momento, nós vamos abrir para iniciar o nosso trabalho. Então, eu clico no Abrir. Aguarda alguns instantes. Ele vai apresentar uma tela inicial. Se ele solicitar algumas permissões, você deve permitir que ele acesse as fotos, acesse seus arquivos, para você utilizar os principais recursos. Muito bem! Então, eu vou clicar ali em Iniciar Digitalização. Eu dou um toque ali. Ele vai perguntar se eu permito que ele acesse as fotos. Eu vou permitir. E se eu permito que ele acesse os arquivos. Eu vou permitir também. Muito bem! Então, eu devo autorizar ele a acessar a câmera do celular e também acessar os documentos. Então, o aplicativo já está aberto. Então, nesse momento, eu preciso direcionar o celular, posicionar o celular na ilustração, na figura ou na foto que eu desejo escanear. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar o celular. Vou posicionar sobre uma imagem de um livro. Então, eu estou com o livro aqui em mãos. E nós vamos posicionar o celular sobre a foto que nós desejamos tirar. Então, repare que o livro é um pouquinho maior. Eu vou pegar uma parte específica da foto. Imagine que eu queira somente essa parte aqui. Então, agora eu vou tocar no botão do centro para ele iniciar, para tirar uma foto. Então, eu toco. Ele já tirou a foto. E nesse momento, eu preciso posicionar o celular nesses pontos que aparecem. Então, eu levo o celular até o ponto principal. Depois, ele pede para eu levar para a direita. Eu vou levar para a direita. Vou levar para o ponto superior. Isso aqui, você precisa mover o celular. Então, eu estou movendo o celular para a esquerda. Muito bem. E ele vai fazer uma composição das imagens. Ok? Então, para eu acessar a imagem que eu acabei de tirar, eu vou tocar ali na parte inferior na imagem, na miniatura da imagem. Repare do lado direito que eu tenho a miniatura. Eu vou tocar na miniatura. Toco. Muito bem. Então, a imagem foi tirada. Então, nós temos alguns recursos aqui com a imagem. Então, eu tenho ali do lado esquerdo a opção para girar a imagem. Eu vou tocar em girar. Toco novamente. E a imagem já aparece no formato que eu desejo. Eu tenho também o recurso para ajustar cantos. Clico em ajustar cantos. E eu posso ajustar uma outra área da imagem. Basta eu tocar nas bordas. Toco na borda, para a esquerda, para a direita e assim por diante. Então, vou puxar um pouquinho para a esquerda aqui. Ele vai aumentando um pouco a área que eu seleciono. E assim que eu escolhi a área que eu desejo, eu vou clicar em concluído. Então, eu clico em concluído. Muito bem. Então, eu tenho a imagem. Então, nesse momento, a imagem já está armazenada no nosso telefone. Você pode compartilhar essa imagem com outras pessoas da seguinte forma. Repare que ali na parte superior, você tem aquelas três bolinhas conectadas, que é o botão de compartilhar. Então, se fosse no celular da Apple, você teria ali um quadradinho com a seta para cima. Também serve para compartilhar. Então, eu vou clicar ali no botão compartilhar. Eu toco no botão. Aguardo alguns instantes. E ele pergunta onde eu desejo compartilhar essa foto. Então, eu posso compartilhar através do WhatsApp da seguinte forma. Eu toco em WhatsApp. Vou marcar a pessoa que eu desejo enviar a foto. Clico na pessoa. E na sequência, eu vou tocar no botão enviar. Toco no botão enviar. Novamente enviar. A imagem será enviada para a pessoa. Então, nós temos aqui a imagem. Ele apresenta uma legenda na parte inferior, dizendo que foi escaneada com foto scan. Ok? Mas nós temos a imagem. Eu fiz bem rápido aqui. Quando você for fazer as suas fotos, o interessante é que você faça com calma. Defina os pontos, as margens de forma correta. Como eu fiz bem rápido, de repente não fica tão interessante. O legal é você fazer com mais calma aí. Então, nós vamos voltar. Vamos voltar novamente. Voltar aqui. E nós podemos também mandar isso por e-mail. Então, se eu tocar ali no botão compartilhar da parte superior. Toco no compartilhar. E vou clicar no e-mail. Eu posso compartilhar essa imagem através do e-mail. Então, aparece ali a imagem que eu estou compartilhando. Agora, basta eu digitar o endereço de destino. A pessoa que vai receber. Por exemplo, curso rápido. E eu clico, digito o assunto foto. Posso escrever uma mensagem. Segue foto. E na sequência, eu posso enviar. Toco no botão azul para enviar. Prontinho. A imagem foi enviada. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui o Foto Scan com a foto já digitalizada. Eu toco na foto. Vou ter o botão compartilhar. Outra forma que nós temos aqui é como guardar esse documento na nuvem. A nuvem é o local que você guarda seus documentos para você não perder. A qualquer momento, você pode acessar seu documento. E ainda que você perca o celular, você poderá recuperar esse documento. Então, como compartilhar na nuvem? Você toca ali no botão de compartilhar da parte superior. E agora, você tem um recurso salvar no drive. Então, eu vou clicar em salvar no drive. E ele pergunta que nome eu vou dar para esse documento. Então, eu apago esse nome padrão. E vou dar o nome, por exemplo, de foto. Então, eu chamei de foto. Vou clicar em salvar. Bom, depois de salvar, automaticamente o documento já está salvo na nossa nuvem. Então, vamos voltar aqui. Muito bem. Depois de instalado, o aplicativo já está na nossa área de trabalho. Para eu acessá-lo, basta eu clicar novamente no Foto Scan. Eu toco no Foto Scan. O aplicativo será aberto. E para eu escanear um outro documento, basta eu posicionar sobre o documento desejado. Toco no botão para tirar a foto. Novamente, vou posicionar sobre aqueles pontos que aparecem. Muito bem. E reparem que agora eu tenho uma outra foto digitalizada. Então, agora eu tenho duas fotos. Então, eu tocando na foto, eu posso girar. Vou girar novamente. E eu tenho outra foto digitalizada. Então, é um recurso bem legal. Você pode escanear as suas fotos antigas. Fotos que a sua família não tem mais. Você pode escanear e compartilhar com a família. Você pode pegar ilustrações de livros. Escanear seus documentos pessoais. Dentre outras coisas. Então, é isso pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir. Compartilhe com seus amigos. Faça inscrição no canal para receber as novidades. E ative o sininho para receber todas. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Muito obrigado pela visita. Um forte abraço e até as próximas aulas.